Foi condenado a 30 anos, 3 meses e 2 dias de reclusão em regime fechado o homem que matou o próprio irmão no distrito de Macadame, área rural da cidade de Inhapim, no dia 18 de maio deste ano. O Ministério Público Estadual divulgou o resultado do julgamento hoje. No dia da morte, segundo o inquérito da Polícia Civil, os irmãos se desentenderam. O mais novo pegou uma faca e atingiu com golpes do peito da vítima. Ainda segundo relatos dos militares, a vítima caiu no chão e o suspeito fugiu do local junto com a mulher. O Tribunal do Júri de Inhapim condenou Maurício Amâncio de Jesus pelo crime de homicídio consumado, duplamente qualificado por motivo torpe e por recurso que dificultou a defesa da vítima. A vítima foi identificada como Maciel Amâncio da Silva. Ele tinha 37 anos.